Música Joga ali no refrigerante Música Whisky no meu copo e balão pra me desestressar Agora porque eu sou artista elas querem me dar Hoje o meus mano tá trajado de loló Fé de label no meu copo pro meus cria marola Sessão de estúdio com a minha tropa sabe hoje tá meca Ela fala que me ama e quando me vê ela me paga um crédito Não gosto dos fardado que se foda mano esses ver E pra aliviar agora você ainda é até um pack Coda que falou pra mim que hoje o gringo tá bom Lá no meu celular mas vida chamada no meu pão Bitch só safada quando você joga esse bundão Agora tu sabe que meus mano só fuma balão E ela tá falando pra mim que hoje o metro pro top Lá te pisando de nóis Caralho mano Eu tô chapado demais Fumo cigarro misturo com racha preto que veio lá de Dubai Vai brotar na minha base Vai fumar vai ficar laser Vai ficar laser Crazy, amazing Dançando na minha frente Vou te chamar de baby Baby, baby Vivo como um rock'n'stop Pisando fofo nas nuvens Relógio 18KB Importa do meu perfume Que eu no pescoço Causando alvoroço Vocês agora me invejam porque eu tô bem Muito perigoso Mano eu tô famoso Fiz gente de novo Ela quer sentar pro trem Ela quer meu rollie Rollie, rollie Ela quer meu rollie Rollie, rollie Pede pra sentar de novo Novinha, tu ficou gostoso Eu sei que tu é safada Senta gostoso Cheia de malícia Vem e fuma no bolo Menina gostosa Sentando na minha peró Lançando mais uma track Bitch vem sentar pro chef Olha o brilho do Rolex Lançando mais um Patek Ya, ya, oh, oh Ya, oh, oh Yeah, oh, oh Ya, yeah Oh, oh, oh Oh, oh Yeah, oh, oh Oh, 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 oh